Entrevistas Nova TV, oferecimento Móveis G&G, porque qualidade de vida é fundamental. Esta é a nova unidade da cooperativa de cafeicultores Cocapec e do Cicobi Crede Cocapec na cidade de Ibiraci. A unidade agora inaugurada vai atender todos os cafeicultores, produtores rurais da região do estado de Minas Gerais, Ibiraci e os municípios vizinhos. E na inauguração, a palavra do presidente da cooperativa, Maurício Miarelli. Quantos cooperados a Cocapec tem na região de Minas Gerais que serão atendidos por essa unidade? Olha, a região de Minas Gerais atendida são os municípios de Claraval, Capetinga e aqui em Ibiraci. E com alguma coisa já em São Tomás de Aquino. Então, os cooperados mineiros devem fazer em torno de 50%, ou seja, 1.250 cooperados aqui na região de Minas. O café dessa região, qualidade superior a exemplo do que acontece na alta mojana? Essa região, na verdade, ela pode ser chamada de mojana mineira, porque a mojana do café, ela é uma região alta, com a condição climática favorável para a colheita e de café de excelente qualidade. Então, aqui e lá em São Paulo é a mesma mojana do ponto de vista de qualidade. Em especial, Ibiraci tem alguns pontos excepcionais, regiões um pouco mais altas e que apresentam café diferenciado em qualidade. Alguns pontos até acima de mil metros? Aqui nós temos a cidade a 1.200 metros, nós temos café instalado a 1.200 metros. São regiões muito boas, que apresentam uma qualidade excepcional. São cafés especiais aqui da região. E o café para Minas Gerais, para Ibiraci e região é praticamente vocação? É, essa região, pela situação fundiária, pelo tamanho das propriedades, e pela importância e pela qualidade das terras e da região e do clima para café, não tem outra atividade melhor para se fazer. Então, eu acredito que aqui tem um destino de sempre crescer. Não só a mojana mineira, como a mojana paulista. É, sem dúvida nenhuma, a melhor região campieira do Brasil. A inauguração dessa unidade inclui a unidade Cicobi e inclui a armazenagem? É, na verdade, essa unidade aqui, ela é de atendimento de loja e depósito dos defensivos, dos insumos. Na verdade, Ibiraci vai se tornar um centro de distribuição para as unidades mineiras. Por isso que a nossa loja aqui, as nossas instalações aqui são maiores do que as outras, ela vai fazer o papel que Franca faz para São Paulo e Ibiraci vai fazer para Minas Gerais. Entre os produtores, e aqui está a nosso lado, o produtor rural, cafeicultor, advogado, doutor Ciro Ramos. Doutor, qual a importância dessa unidade para Ibiraci, a sua cidade? É de grande importância, porque com a vida da Cocapec para Ibiraci, nós tivemos um crescimento na área produtora de café e também na área econômica, chegando ao fato de que Ibiraci, nos últimos quatro anos, foi o município que mais cresceu em produção e sistema de arrecadação. Para que todos saibam, o crescimento proporcional foi maior do que Passos, Paraíso, Pratápolis, Caça. Nós tivemos um crescimento econômico de 450%. Maravilha. E a tendência é de continuidade de crescimento? A tendência é de continuidade de crescimento, tanto que a própria Cocapec, vendo essa possibilidade e esse fato, já programou a construção de um novo barracão para recebimento da produção do ano que vem. Maurício Miarelli, vários concursos de qualidade vão acontecer agora com o final da safra desse ano. Ibiraci e região mineira participam bem? Sem dúvida. O concurso em que Ibiraci e região mineira participam, além do nosso concurso da cooperativa, do nosso região, ele participa também de um concurso da EMATER, que ocorre em Minas Gerais inteira. E ele sempre teve uma importância muito grande desse concurso, porque ele compete aqui com as melhores regiões capieira, da Serra da Mantiqueira e tal, e que tem uma altitude até mais alta do que aqui. E Ibiraci tem feito bonito nessas competições. Doutor Círio Ramos, o município, os produtores, cafeicultores da Ibiraci, alcançaram o estágio de profissionalização ideal desejados? Sim, cada dia mais, porque com a maquinização, eles estão produzindo mais, com mais rapidez e economicamente vantajoso e uma qualidade superior. A valorização das terras também acontece com a cafeicultura, Maurício? Olha, nos últimos 12 anos, essa região desenvolveu muito na cafeicultura. Nós tivemos um crescimento de 126% da área em 12 anos e um aumento de produtividade de quase 50%. Então, essa região se tornou um polo, além de ser grande produtor de café de qualidade, ele é também exemplo da tecnologia e da difusão da tecnologia, porque aqui não tem tamanho. Todo pequeno ou grande, todos têm alta produtividade. Então, mostra que o papel da cooperativa na organização, no apoio, foi fundamental. Porque eu estou falando, 12 anos fazem que a cooperativa veio para Ibiraci definitivamente. Então, isso mostra que quando você apoia, o produtor tem respaldo, ele investe, ele acredita na produção. E mais, a região é muito nobre na produção do café. Estava faltando apenas um apoio e isso aconteceu e o resultado está aí. Doutor Ciro Ramos, o cafeicultor, apoiado pelo agrônomo, pelos funcionários, já alcançaram o grau de profissionalização desejados para competir no exigente mercado de qualidade do café? Sim. Existem aqueles que ainda estão um pouquinho abaixo de alcançar esse nível. Mas, eu creio que 80% dos produtores já estão atingindo essa qualidade. Existem aqueles que ainda estão atingindo essa qualidade. Existem aqueles que ainda estão atingindo essa qualidade. Se inscreva no canal Os cafeicultores de Ibiracim certamente lutaram muitos anos para que chegasse a esse dia, a esse momento O José Carlos Peixoto, da JC Agropecuária, é um desses líderes da cafeicultura Como foi essa luta de 12 anos, José Carlos? Olha, foi gratificante, porque chegamos aqui hoje Foi muito trabalho, muita dedicação e acreditar num sistema que é o sistema cooperativo E acreditamos na Cocapec Bom, você acha que chegamos a que nível? A que ponto? Ou ainda temos muito a crescer? Você sabe que a gente sempre tem uma oportunidade para melhorias, né? Essa é apenas uma etapa A gente evoluiu muito na cafeicultura no Ibiracim com a vinda da Cocapec para cá Foi uma fusão com a cooperativa que nós tínhamos aqui E foi uma fusão muito bem sucedida E o nosso parque cafeiro está sempre em expansão E eu creio que essa instalação daqui a uns dias já vai estar insuficiente para a nossa produção E temos que pensar em expansão As condições de um lado de crédito e de outro lado de armazenagem Já são as ideais para atender o momento de hoje? O momento de hoje sim Mas como eu te disse, a gente precisa sempre melhorar Nós temos aí armazéns talvez suficientes para essa safra Mas talvez já não são suficientes para a safra que vem A gente tem uma cooperativa de crédito para nos subsidiar O que é importantíssimo na cafeicultura E no ramo geral da agropecuária Isso é muito importante, mas temos que evoluir Setor de crédito, está funcionando, está correspondendo, está atendendo bem o cafeicultor, o produtor rural? Digamos que as taxas de juros poderiam ser melhores ainda Porque é um ramo que tem alavancado o país, tem sustentado o país E agricultor é uma coisa que você aposta e fica aguardando Porque a gente depende da mãe natureza Mas eu acho que o suporte que tem nos dado hoje a crédito, o CAPEC e a COCAPEC Tem nos propiciado um crescimento sustentável Mas o seu exemplo pessoal Para a Ibiraci, para os cafeicultores, café é uma vocação? Café é uma vocação, apesar de eu estar no leite também Mas café é uma vocação E é um local que Ibiraci, ele é muito adequado à cafeicultura À nossas altitudes, às nossas terras E a nossa localização geográfica aqui na Mojiana Então eu acho que é muito favorável à cafeicultura E ela tem só a desenvolver mais ainda Com tecnificação, com área plantada A gente tem evoluído constantemente Na grande política tradicional do café com leite A pecuária de leite vai bem? Não A pecuária de leite no Ibiraci, acho que hoje restamos poucos produtores Eu acho que amantes Não é fácil você fechar uma planilha de leite todos os meses É um produto que eu acho que é essencial para a população Mas é um ramo de atividade que você tem que trabalhar constantemente Todos os santos dias para você conseguir fechar o custo no final do mês É uma pena Música 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 Móveis G e G Música Qualidade Música Música Bom gosto Música Sofisticação Música Música Venha se surpreender Rua José Marques Garcia 1266 Móveis G e G Porque qualidade de vida é fundamental Com características de clima, temperatura e altitude única A Alta Mogiana é conhecida no mundo todo pela qualidade excepcional de seus grãos de café Produzidos por pequenos e médios cafeicultores da região através da Coca-Peg São estes grãos que dão origem ao café Coca-Peg e café Tulia Velha Grãos de café produzidos por rigoroso processo de escolha e torrefação É uma bebida incomparável que traduz a excelência do café da Alta Mogiana Café Tulia Velha, o autêntico café brasileiro Em Franca, Tulia Velha e Senhor Café nas principais cafeterias da cidade Música Música Mário Ribeiro dos Santos é o presidente da Câmara Municipal de Ibiraci Existe um entrosamento da Câmara dos Vereadores com a administração do prefeito da cidade? Exatamente, hoje a gente trabalha em parceria, né? Em parceria com todos os eventos, com toda a construção da cidade E a gente deixou de lado aquela política antiga que tinha, né? De partido, hoje não, a gente trabalha sem a sigla partidária Unido mais para o bem-estar do município E a importância da inauguração da cooperativa para o trabalhador, para a cidade Na visão dos vereadores? Hoje a Câmara acha muito importante por quê? Porque hoje Ibiraci é uma cidade agrícola, né? A cidade do café Então a gente trabalha nesse entorno aí até da geração de emprego Então essa inauguração hoje, ela vem até somar Para que construa mais emprego com a cidade também Já que é uma área rural, trabalha muito com o produtor Isso é muito importante para a nossa cidade Música 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 O vice-prefeito da cidade de Ibiraci Alvin Alves Garcia Ele é também irmão do prefeito e o representa nessa oportunidade Prefeito, viajando, você participa da solenidade? Com certeza, né? A gente gostaria que ele estivesse presente, né? Mas ele se reportou até Belo Horizonte Para receber um veículo para a saúde E aqui nós estamos para representá-lo Qual a importância da inauguração dessa nova unidade da COCAPEC, do SICOB Para a cafeicultura e para o município, para os trabalhadores da Ibiraci? É grande a importância Porque a economia do município está baseada na agricultura, né? E é um município muito promissor E com isso, essa unidade da COCAPEC, né? Vem muito fortalecer toda a agricultura do município E principalmente o cooperativismo do produtor Você, na sua profissão, como contador Dirige também a Secretaria de Finanças do município, é isso? É isso O nosso compromisso com o município não é somente como vice Nós somos também, participamos também da área técnica E estamos à frente da Secretaria de Fazenda do município E para que o nosso francano, que muitas pessoas, muitas famílias são de Ibiraci Residem em Franca Para que a nossa região possa saber Quais as grandes prioridades da administração do Alvim e do seu mano? Como sempre, as necessidades de um município do porte de Ibiraci Que hoje tem mais ou menos 13.500 habitantes, né? Se reporta a área da saúde, a área da educação As estradas rurais, né? Que realmente trazem a economia do município, né? E principalmente também a área de esportes, né? E tudo isso mais A região da Laje tem uma grande obra, uma gigantesca obra projetada O que você sabe me dizer a respeito? É uma subestação, né? E realmente a ordem de investimentos gira em torno de 5 a 6 bilhões Bilhões? Bilhões, né? É uma obra que para o município, né? É muito importante Porque vai projetar a Ibiraci mais ainda, né? No cenário nacional Bom, de onde vem toda essa energia? E por que a instalação dessa unidade em Ibiraci, na região da Laje? É uma questão estratégica, né? Haverá distribuição para as regiões sudeste, né? Em decorrência da nossa localização Foi definida a instalação da subestação em Ibiraci, nesse município É uma definição, portanto, geográfica? Geográfica, geográfica E ela, né? Compreende, né? Um grande grupo chinês, né? Que detém 49% E a estatal, que 51% Seria Furnas, né? Através da energia de Furnas E isso é, então, a modernidade E a grande evolução tão sonhada para o município em décadas passadas? Com certeza, né? E com isso, né? Cabe ao administrador, né? Estar mais próximo dessa grande obra, né? E em decorrência disso, né? Trazer os benefícios que ela proporciona para o município Você pode adiantar alguma coisa? Por exemplo, Furnas SA Com a barragem, com a delimitação da represa do Rio Grande Nas terras da Ibiraci Isso resulta em algum recurso financeiro É respaldo suficiente para as obras de educação, assistência social, por exemplo? É a principal receita do município O ICMS da geração da energia Não é suficiente para atender todas as demandas As necessidades de prestação de serviços aos munícipes Mas é uma importante obra e que é o principal recurso para o município Agora, você acredita que Como essa é a inauguração da cooperativa de cafeicultores em Franca Outras obras de projeção também estão previstas? O que a gente tem conhecimento é que Ibiraci é um município promissor Então a gente tem conhecimento realmente de grandes empresários Com os loteamentos na cidade e vários outros Muito obrigado, vice-prefeito Alvim Garcia Participando ativamente da inauguração e da administração de Ibiraci Eu agradeço a oportunidade e a todos um bom dia Música 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 Inauguradas as instalações da Cocapec e da Crede Cocapec e Ibiraci Maurício Miarelli, no seu discurso você citou números muito especiais da cafeicultura da região De 2003 a 2017, por favor Alindo, a cooperativa veio para cá em 2003, mas assumiu definitivamente recebendo café em 2004 Em 2003 nós tínhamos 7 mil hectares de café aqui nessa região Em 2017 nós temos 14 mil e 500 hectares Um aumento de 106% na área de café A produtividade da região aqui, bianual, era de 22 sacas Hoje são 33 sacas Cresceu praticamente 45% em produtividade A produção que em 2003, 2004, era de média, era de 164 mil sacas Passou para 364 mil sacas agora em 2016 e 17 Um crescimento de 122% Então você vê a importância da cooperativa, da organização da classe produtora no município Importante como Ibiraci é, tem terras propícias para café e que os seus produtores têm a vocação de cafeicultores Gostam muito do que fazem A importância de trazer uma empresa é ajudar a organizar a classe produtora Isso tudo é fruto da organização das pessoas Não é a cooperativa em si, a cooperativa é promotora da organização das pessoas É um instrumento de organização das pessoas, produtoras Então o cooperativismo demonstrou aqui nessa região que é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento social e econômico de qualquer município E ao saborear esse delicioso café de Ibiraci Nós encerramos o Entrevista Especial de hoje pela Nova TV Obrigado a você que acompanhou essa edição